Obrigado. A CIDADE NO BRASIL 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 A FAIL A FAIL E tudo mundo conhece, ele me fez a míssão, sempre disse que, ninguém me disse. Porque eu tenho a míssão sobre Cotson Ourilus, o pdj radio avini, ele está 막ando, depois ele me sellinga. Tanto que há de pressão, que eu fiz isso aqui, para não me aborre o dossiê Cotson Ourilus. Porque eu tenho um dossiê completo. Eu não vou levar para fazer instruções, para ter informações de o como o que eu fiz. Eu tenho a instruções, Le juge lá, Renor Dounan Sli Mo é mette a informação O duro M. Patre contente, mas para quem está trabalhando Quem está associado na radio Quem está patron Mas eu mesmo, eu sempre digo Relacion com a relação patron Employee, porque eu não sou Employee Eu sou sou fornisseur do serviço Ele não é patron Mas eu sempre Não sou a gente da conta E disse, meu patrão, cê finis, você arrêta lá Eu disse, M. Tô Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 O que é isso? 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 E do Senvil Matheu. Do Senvil Matheu. Não se te lá como eu já se vôo 50 mil goutas como passei e eu. Na dossiê que couper mais madame na. Não se te lá como um café e zak como matouman. Victime o seu Betoni Pascal e Pissi Renandes. Ok. Não se te lá como se passei e matouman na dossiê de victime za. Não te rivei com o 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 com. Rapidamente para começar a falar com o 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 com Sim, sim. O songeu que nós temos de requer, 11 de novembro de 2018 e 2 de novembro de 2018. Como eles estão aqui, nós temos uma forma para fazer cobre. E o ex-comissário do NAM tem dois mandatos que são decernos para Marguerite de Vindevan. Então, o que nós temos de cobre que nós temos feito com Marguerite, não é possível que nós temos de fazer o seu desejo. Então, o que nós temos de cobre, o problema que o GPIA é a corrupção de cinco vezes. Mas agora que eu disse que a toda forma de fazer para que a Margaret responde à questão da justiça, ninguém decidiu para que a Margaret responde à questão da justiça. A terceira coisa que eu queria colocar o país no dia, no dia 16 de fevereiro, a Margaret prende a machine, a machine que a gente coletou de fondos, a Margaret prende para a lhe miragouan na questão de pelerina. So a dizer, a machine que a gente não pule. Jusca agora, para a direita general, a lote de l'Etat haïtien, para trabalhar para a sociedade, para que a gente não pule, a gente não pule, e a gente não pule, e a gente não pule, mas ele não pule quando a gente coletou, eu falei, nos ofereços sobre eles comiais, se a máquina que a gente não pule, é que a manchina que o patrão, se a gente não pule, lá ou chofeira da remachina pa boulê sou nasional a de boulê a bombie é boi fã monza o ba explicação avec la polícia modificueux qui eskite contraigno pra machina albou léco temagina de boulia jodia balapou e 11 vilã qui se convive a governement coté que la jambéia se même question sana pose na question que e petro karibé nou nou kesyon kob andan lotri ni ona tout organism autonomi yo la jansa ap gaspye lékole brale rentre ouep povwete ya koman lap tangren en dan sosiete ya poutan ke neg yo pere e boite sa yo la genan me zanmi yo pou yo fe kob andan peyi ya magaret fortune ge 3 zan an brale e gabriel fortune e ganfre madame za ganfre li be se la se lambrale ya e bo pouwe se gabriel fortune tout puissan konseyer prezident jovenel gen problem nan miragwan an anonjou peson moun poko jam arrete e be se sa nou men nou pose konm kesyon pou ki sa ou machine boule nan men magaret fortune e swa dizan yo di se de vagabond ki boule machine nan e pi peson moun pa jam arrete e se sa kesyon pa nou e be si pa ge peson moun ka arrete fok magaret di koman machine sa fa boule eske machine nan se te yon chok elektrik ki dege sou li ki fa machine nan boule si e pa sa fol ou e toune machine sa avek la gen peyi ya fol ou e toune l nan plasti pou fe servis lotria e kom jo di al tenon sasyon seur li fe konen ke lotria pa kamache son kesyon ke e tenansye pa vle peyi nou di non asifo e nou premi kosa soya pou dit que tout tenansye de bolet yo nou mandio sakelo la désobéisien civil nou baguen pou paye magaret pou le ap de fk in vivu michel nou baguen pou la paye magaret margaret a fe car vivu michel oh ah mais ou pas gondi sa magaret la magaret magaret c'est ka il a posti na vivu michel eban c'est ka il a posti na l'irogane c'est ka il a posti na l'irogane ex commissaire du gouvernement jo di alak c'est président justice en de chambre député et sénat l'ikon est bien l'alte commissaire gouvernement citagon dénonciation même l'anbadavin fel l'evan officiellement mais l'ikon est que l'état supposé saisile ouais et aime ce que le fait oué jusqu'à maintenant dossier sa de près de deux ans n'a boumé en face magaret fortuné lote l'auto 90 fait l'i pape eti mounio jusqu'à maintenant pa jambon mouni qui jambi l'ijambie yen nan million qu'on l'ite fait mounio joué on est en faut tirage tout en deux ans de son faut tirage pou l'poule vign pouve qui est-ce qui tegén pou le pays c'est dit qu'il te dessine de mandat c'est pas si testimet tegén matière da ele te for juiz de pé une semana a verbalize dossiê pou te monté dossiê avant même lite émeti mandaio e souci lite ali non noi mi sassocê lite di que sou premier mandat magraite pavini le journalista poseu question litei journalista si magraite pavini c'est la loi qui prene di ça poule fê e ben comme c'est la janite de beu senamé magraite e ben magraite pavini e e magraite pavison magraite voye l'ajan bali e bien la passe takou une lettre à la pose ouknam ex-promissaire ouknam e jounen jodi ya jounen jodi ya mwen prezident jovenel poule gratifiye ouknam li branl li voyel nan koudapel go naiv e jovenel pa compren non mais c'est sa probleme beya ouknam patab graze pa ke ya ouknam konen lwa soufouk soplu gladi ke ou moun do rente nan bi ou a yute poule fina katou ouknam nem se l'investif lwa moun bezo ouknam sa katou pou jouni nan 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 pakè e lwa ouvi ni le papem le recevou an mèm pas se le compren li te oumata do supeb li e pakè ase ba e pakè maman la papal li de e tout so ek fete yo la jodi ya la e ba ou pa ou prins voye oknam ali ebe se voye oknam ali kampé yon fase prezida jovenel se oknam ki fe sa oknam vini vin zi ke li go ekspertise sot kanada mpajam konen kout oknam te el tali juje kanada se la probleme beya se di un tal grin se depina ganik sot laba yo dou sou ekspert pon miso la gena pakè la krasé pakè un tal moun an deta son prevatip poloje me ou pa se sa voa se l'autre jou la mette ronzi la vini wala promesse deblé prison me oknam dapké oni chajo ke exactement li tap fe li tap lita lita pké oni ke pagin moun an da prison a me jodi ya nou mèm nou vini pou zi ke un jan ronel senatus ki se senata de l'ouest gwekil jwenn garçon jwenn fom jwenn intellektuel ki te travaye an delot de taïsien ki pa jwenn touche nou mèm nou mande dosye sa pou wese voal d'office jan kou konfe pou l'ot dosye e nou konne ke relasyon gen avèk magaret fortuné pas ke nan kesyon kopératif se avokal ok nou konne relasyon gen avèk freli posse jwenn 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 senatè se sou l'ide ke frel te konssure sam avèk ou men abdou peyi a tou te vote jwenn 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 sennatè se sosietè ak te vote se pa gabriel fortuné se pa magaret fortuné abè nou vle ke nan dosye sa kon intervenu un foy un pou magaret restitue machin nan fè boule ya kouman machin fè boule pas se l'paka pren la magaret personel li l'e mas l'e 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 non solman kon ne ke mas n'en pral boule l'e pa mèm allè avèk machin ofisyel ke l'e tabal ya son l'ot machine ni prè pou l'on tete yat la pas pou denonse sa se ju ak machin nan boule ya fòk DCPJ tante chauffeur magaret la pou di pou chauffeur a repoun kestyon DCPJ pou di ki eskite kontren ni al mè machin nan sou kote machin nan boule ya pòse machin nan pat boule sou nasyonal la e bien un fwa mè si mè mè avèk ten se yo nou apren mwen 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 tout mwen kip e mwen gelisyon se archifo en apmande personne mwen fè désobé se civil pape magaret pas magaret se kailil pou le konstitui avèk l'ajent lotria mè si jacob magaret se voler la voler l'ajent l'ajent magaret pa vin fè lotan yann dan lotria c' 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 ha Mwen le 陈 l'ashent l'asent l' dishon l'indération tout è sorpreso um bom som de e burroleta que tê participa na tiragem lá oi tel ou na ou para finança ou para conatel não é prazer mas não é prazer mas não é prazer mas não é prazer ser a soa de gabriel fortunes é tão puissante a dão grande brin oi né prazer para morrer conatel mesmo ter elemão que moi mê a discutido com ele mesmo papel mas não é prazer mas não é prazer eu financial eu tenho de ver se acostumar a ver agora se vai na frente pois eu tenho a que eu. Agora eu nem tenho de ver em bem. Nós estamos fazendo para a sociedade, eu não tenho sido decidir que foi feito. Que país do país. Estonhe pequeno, que viége. Assim, estamos a fazer todo o tempo, para poder levantar os Estados Unidos. Ok? Eu não tenho nada. Isso é permite que a gente que está fazendo aqui, para o país, é a gente que está a gente que está fazendo aqui. E sim como é que não se스트 a uma boa última por tomar a garota e que está no segurança da PN e sua gente ter direito o direito de estado aqui e que está feito aqui, você está fazendo o direito da PN, a uma faculdade, não é que ela está a pontuação, a palavra? Não é que ela não é voluntária, ela retirou da PN. Mas o que o senhor Gabriel Fortuné , todo mundo não vai falar sobre isso? Não é que a faz uma coisa, senhor. Todo mundo conhece que a garota. E quando eu venia retirar minha garota, o senhor com um garota no pé na rua? ok no assuram o sol definitivamente ou não é problema não é problema atender da onu ou disse que nid é na nid é ali na dê na dê e 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 rena préval de a sua B Sértilia, a gente quer dizer, mas e aí? a gente a pessoas aqui que foi? a gente tem que ter a socurritê apéucky. agora nós estamos aqui no médico não pesquisar apéucky hoje é para usar esmeralda a eu minha outra tecnologia que faz física de matéria, isso é a Maria que fazemos a ser de científicas e às matéria. o que é que fazemos essa? o que é que é que é que jouve a jogue já, o que é que não quer dizer já não, 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 é que é que é que é que é que é assim? não mas que é essa é isso, ele não tem suas implante as de ração de bactos científico, já vamos nessa nossa chamada de missão, Eu sou um bom dia, eu sou um bom dia. e de maneira muito especial o Nicolê e Magistras Jonas que trabalha no país e o povo a israelis e o povo e dirige que o povo a israelis e que eu vou dizer o que nós vamos lá é a personalidade que tem o povo a israelis que tem dois homens presentes dois homens presentes dois homens presentes o senhor decidir vai, plusieurs conférences de presse, não, não cripe pa israelis eu diria, moi mesmo Paul Sondoxa an tant que secretário-general cripe pa israelis nós vim anoncer opinião publique de maneira très especial que des homens todos os homens engajados, des homens não engajados, cripe pa israelis msr, des homens presentes a glória, que o presidente a glória, que o marron não é fortifia ele tem um ele tem um cripe pa israelis ele tem um ele tem um cripe pa israelis mas quando a atividade na atividade de lá organização. O que é o que é o que é? É o que é o que é? É que é o que é a conférences de presse? É o que é o que é? É o que é o que é? Mas é o que é a conférences de presse é o que é o que nós não podemos reconhecer que é em da organização. E sobre o status de organização, o primeiro, o status diz que o que é o que é o que é? Para engajar organização, é o coordenador general e o secretário-général. Dezêb, M. na ati 14. Plezant grano a cité la koma touman. Dout, na alinéa 5 e 6, ki di que tout mob ki atif na kripe païsé kapab dénoncé mauves gestyon ou dirijan ou bien yon mob nan organizasyon. Se que jow di en tant que secretário-général me fel, men ne pot membo organizasyon te kapab fel parce que depi que yon dirijan kap fe de mauves gestyon en dan organizasyon. Des hommes, les anglos, non. Peuxièmement. Yon kade non cê tout comportement repressif des dirigeants et dirigés. Médano, suivant tout saio, suivant article 27, statu kripe païsé yon li di, tout mob juje indigne du komité exekwitif peut être destitué par desisyon des autres mob. Donc, de se fait, n'apbode à tout mob, komité exekwitif kripe païsé an, samedi à 10h, nan lokal habituel ou nan matè, n'apfe yon rencontre pouke nou chita pou nou akcentre sou komportement sa, ki déloyal ke des hommes prezengloa apfe nan nan kripe païsé. Mou konon la baïe konféensé avec l'autre secteur. Sam le sa, n'ou vin dénoncé la. Parfait. Donc, imajin lo met mou re. Prezengloa nou apcite la kom moun ki baïe kout ba, kom a tout man. Imajin lo met mou re. Se nou re, les organisasyon se kripe païsé, jou les jo, djemba wè ki es, moun ki kapap yé oufdè, pa on la pâle, pa on la pâle. Pour le pouvoir, pendant ce temps ke, ou pep toujou nan misel, ina kras, kote ke, ou dou la tap souflété, pa on la pâle, kote ke, ou pep tou moun pa, nou pa ge dirijan, ki ka fe anye pou nou, pou ke joulé jodi an la, pou ke moun apren des positions pou pou voie. Donc, joulé jodi an, kelle ke soa, pou v'nans, posibité ou bien mou aye, mou se kapap jwenn pou ke li fe, pou l'bay konféensé de presa yo, fok, mou se ge kouraj. Pou l'konle ke, organisasyon se pou sel moun niye. Organisasyon so ansam de moun ki mette ansam, ki forme un organisasyon, il pa ka prer des décisions unilatégales. Et surtout, kote peplakko. En attendant que Samzi nous rencontre l'infini, des hommes des Anglois non cités là, comme Atouman. Au risque et au péril. Miral Moko, c'était de pratiquer là-même. Sous-briquet, Miral Egeriko. Faut le tout vous faire. Dejémo, et nous saluons, et nous saluons, M. Jean-Baptiste, nous saluons, Miral Akrivé Sonola, nous saluons, Eugenia Métan, nous et les entrailles, et nous saluons tous, ta fraîche là, toute équipe se traîne, toute équipe, et très matinal, équipe sport là, nouvelle acquisition que nous fais, nous saluons, nous saluons, et nous saluons, le maître à penser, notre PDG, O. Nicolien, et nous saluons, toutes militants engagés, et nous saluons, toutes kamarakavenons, Dixons, Ferrando, Rigi, les enfatigables, et tout ça, Kipaka Latou, l'enfatigabio, Nós salvemos todos os dirigentes do sector, em particular os senadores e alianos, deputados que estão em grandeza de amanhã e alianos. E aí, eu quero agradecer rapidamente, eu quero agradecer a todos os equipos, eu quero agradecer a Rádio Telezenite, a PD Jero Nicolás, a fazer uma oportunidade para fazer uma solidariedade com a Rádio Telezenite, porque nós temos que fazer um trabalho positivo no país, tanto no passado e como no passado, nós temos que fazer um aprendiz dictadores, de aprendiz fascistas que foram crescer em memória do trabalho que nós vamos fazer no país. O governo, nós temos que dar uma situação de 50 mil dias, nós temos que irmos amanhã e reagir. Não, amanhã, ok. Nós temos que irmos todos os que. Não, 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 não. Não, não. Não, não, não. e e e Amém, Amém. 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 Amor. Amém. 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 Amém.